Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo Colóquio Matemático, intitulado Matemática enquanto Ciência e Aite, Simetrias e Fenômenos Naturais. E para a abertura, nós convidamos o professor Arthur. Olá, oi Kátia, Luiz, Eric, eu quero, acho que o Ulisses está por aí também, quero dar um grande abraço de volta à casa. Eu só posso, realmente, eu conversei com a Dani agora, agora há pouco, eu só posso manifestar, eu já estava lembrando do ano passado, eu não conheço nenhum colégio com colóquio matemático, a segunda edição só me dá duplo prazer. Muito obrigado a vocês, professores, aos alunos e sucesso à enésima potência, tá bem? Grande abraço a todos. Muito obrigada, professora Arthur. Esse evento tem por objetivo divulgar o nosso trabalho, trabalho desenvolvido no Departamento de Matemática do Ensino Médio do Colégio Urapuru. Contamos com a participação dos alunos da terceira série, que apresentarão os seus trabalhos de conclusão do curso das eletivas e aprofundamento em matemática do ano de 2021. Contamos ainda com a participação dos ilustres professores Marcos Vinícius Ribeiro, professor da Facens e Atom Sorocaba e professor Ulisses Maciel Neto, que é ex-professor do nosso colégio aqui e que hoje está atualmente como matemático na empresa estatal Amazônia Azul Tecnologias e Defesa da Marinha do Brasil. Eles estarão compartilhando conhecimentos conosco, conhecimentos acadêmicos e aproveito aqui para agradecer os dois pela disponibilidade, o empenho, pela resposta prontamente a estar aqui conosco nessa noite. Agradeço também a todos os professores de matemática do colégio, que direta ou indiretamente contribuíram para que esse coloque acontecesse. O que hoje iremos apresentar aqui é fruto do trabalho, trabalho dedicado de tantos professores, que inspiram alunos desde a tenra idade e se tornarem indivíduos autônomos e investigativos, a ponto de hoje chegarem aqui, ao final da terceira série do ensino médio, demonstrando toda essa habilidade com a matemática, ultrapassando aí as barreiras da sala de aula para que aqui apresentarem os seus trabalhos acadêmicos de grande relevância. Meus amigos, esse trabalho é coletivo, desenvolvido por várias mãos e cabeças. E aqui deixamos registrado o nosso muito obrigado a todos. Agradeço também a participação dos professores André Luíde e Eric, que ministraram as aulas durante todo este ano, o ano letivo de 2021, e mesmo em meio a tantas variâncias de idas e vindas em aulas presenciais e remotas, com todas as adequações que um curso deste nível exige, desenvolveram um trabalho brilhante com esses alunos. Parabéns, professores, e agora o evento está na mão de vocês. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso coloco de matemática, segunda edição. O coloco de ano passado já foi fantástico, esse ano promete ser ainda melhor. Acreditaram que a gente não ia voltar, né, Luíde? Acreditaram errada. Duvidaram que nós iremos retornar por esse coloco maravilhoso e voltamos ainda melhor com apresentações fantásticas dos nossos alunos, apresentações dos professores também, e vai ser uma noite de muita apresentação, de muita matemática, de muita diversão. E quem está em casa pode e deve participar. Luíde, temos uma novidade este ano. Sorteio! Se você que está em casa participar conosco, via comentário no chat, mandar seu nome e o ano que você está no colégio, e fazer um comentário pertinente e bacana para abrilhantar o nosso coloque, nós iremos sortear no final do coloque, no final dessa live, um livro para o melhor comentário que surgir no chat. Perfeito! Melhor comentário avaliado pela nossa equipe técnica vai ganhar um livro. E assinado pela leitoria da Dani, que você sabe muito bem, passará por um crivo absurdo. Absurdo! Então participe, mande seu comentário, curta, espalha para a moçada, mande a hashtag e compartilhe para concorrer ao sorteio do nosso livro. E vou passar agora para o Luíde, para a nossa primeira apresentação da noite. Bruxão, o que nós temos aí? Nossa, a gente vai começar com chave de ouro. A gente vai começar com uma poeta, poeta e matemática, tem o dom da matemática ali. Ela não descobriu ainda, mas a matemática vive nela. A gente tem um poema maravilhoso que vai ser declamado pela nossa aluna, queridíssima, Aninha Cristina. Aninha, hora de brilhar! Boa noite! Primeiro quero agradecer ao pessoal que está nos assistindo aí em casa. E agradecer a esses professores maravilhosos que a gente tem. Se hoje a gente é da terceira série, de todos os outros anos. Se a gente ama matemática, é porque tem mão de todos esses professores que fazem os nossos dias serem mais bonitos por meio da matemática também. Então, nosso muito obrigado por vocês serem esse corpo docente tão incrível. Para o coloquio de hoje, que vai trabalhar com a matemática como ciência e arte, simetrias e fenômenos naturais, eu preparei uma poesia para esse tema. Em minhas mãos, porto uma lapiseira, capaz de desenhar novos mundos e com a sua escrita, derrubar fronteiras. Porto a natureza de um fractal, o poder de representar o real e a saída para o imaginário. O que ela escreve no papel é visionário. Tudo parte de uma ideia inicial. A pulsação de um peito sem igual, o esboço de uma hipótese que espera pela sua metamorfose. Dessa lapiseira no papel, surge a arte e a ciência. A matemática e sua essência. É o primeiro passo de uma experiência. Na produção da matemática, os números são minhas ferramentas. Desenho alguns algoritmos para o significado que se apresenta. Faço mais algumas contas que o nosso universo representam. Dos conceitos às demonstrações, nossa vida é feita de funções. O cálculo está na química, na música e nas progressões. A matemática está no cotidiano com clareza. Como nas simetrias da natureza. Porto uma lapiseira porque também posso escrever errado. Errar algumas contas, ver apenas um significado. Mas alguém depois de mim pode encontrar métodos mais diretos e começar novos projetos. Diferentes estudos podem ter compatibilidade. Não é uma disputa, é contribuição para a sociedade. Eu posso não saber o que o outro descobriu, mas o meu erro pode ser crucial para o quanto ele evoluiu. A beleza da ciência matemática é nunca permanecer estática. Então escrevo, calculo novas perguntas, calculo novas respostas, multiplico as perguntas. Na natureza, a matemática já está posta, mas a sua compreensão pode ser profunda. A matemática é a arte de investigar. O padrão que a gente ainda nem se indagou. E disponibilizar ferramentas para a humanidade alçar o seu próximo voo. Ela encontra simetrias e soluções para a pergunta que a gente ainda nem formulou. Como ciência e arte, ela facilita a nossa convivência. A matemática surge da mesma forma que a ciência. Com uma pergunta. Qual o volume que pode preencher um recipiente? Qual é a velocidade da nossa mente? E se eu criptografar uma conversa? A qual distância o meu braço arremessa? Figuras geométricas podem formar a arte. A variação de frequências compõe a música? Assim como da linguagem matemática, a arte faz parte. E as suas contas também são uma forma de expressão pública. Uma simples pergunta sobre um fenômeno natural para que a matemática encontre uma resposta fundamental. Volume, programação, física ou biologia. Em todos os campos, os números fazem magia. A sua aplicação está em toda parte. A partir do momento que o nosso raciocínio nos faz questionar. E ela surge para tentar explicar. Ao traduzir a matemática, a minha lapiseira cruza fronteiras entre a ciência e a arte. Obrigada. Bom coloque. Gente do céu. Parabéns, Aninha. Nossa, dá até vontade de chorar. Aninha. Maravilhosa. Matemática. Maravilhosa. Matemática e arte. É você. Pura sensibilidade. Obrigada, Aninha. Aninha, você é demais. E seguindo, nessa mesma temática, nós teremos a primeira palestra do dia, intitulada Matemática e Música, pelo nosso querido professor Marcos Vinícius Ribeiro, que é mestre em Educação Matemática pela Unesp, é graduada em Engenharia Elétrica pela FACENS, professor na Atom Sorocaba e na FACENS Sorocaba, coordenador do FACENS Musical e como violinista e professor de matemática, traz para as aulas as relações entre matemática, música e história da matemática. Seja bem-vindo, professor Marcos. Obrigado. Para mim, professor. É um prazer enorme estar aqui, ser convidado por você, Kátia, pelo Eric, pelo Luiz, que sabemos que fazem um trabalho exemplar e com excelência. Bom, foi pedido para eu falar um pouquinho de matemática e música. Exatamente são duas das minhas paixões. Eu comecei música com nove anos, eu comecei a teoria musical e com dez anos eu comecei o instrumento que eu toco. Mas a música, ela remonta da escola pitagórica. Na escola pitagórica, pessoal, existiam três ramos na música. Astronomia, geometria e aritmética. E depois dos integrantes dessa escola pitagórica estarem estudando essas três disciplinas, elegeram uma quarta disciplina. E todos que se achegassem à comunidade pitagórica precisavam, de certa forma, entender destes três assuntos. E a quarta disciplina nada mais foi do que a música. É atribuído a Pitágoras ser o pai da música. Quando ele, através de um instrumento chamado monocórdio, estabeleceu uma relação sonora entre a proporção de uma corda entre dois terminais. Pitágoras, ele tocou essa corda esticada, dividiu ao meio e tocou nessa metade. E percebeu que havia uma relação de semelhança, em termos geométricos, a relação dois para um. Dois para um é o que nós chamamos hoje da oitava. Nós sabemos que são sete as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, si. A oitava vai se repetir, que é o do. Então, atribuímos esse nome à oitava, quando você pega uma nota, na repetição a gente chama de oitava. Perceba que desde muito cedo, nós efetuamos contagens, ok? Mas são sete notas musicais. Muito bem, destas sete notas musicais, nós temos algumas notas, né? Vou pegar aqui um teclado, que são, nós temos aqui no teclado, as teclas brancas e as teclas pretas. E dentro de uma oitava, o que que são essas sete notas? E a gente pode também somar, dentro de uma oitava, as sete notas que são essas brancas, quantas pretas nós vamos somar? Duas mais três. Duas mais três é cinco. Então, se eu tenho sete mais cinco, resulta em doze notas musicais. Ok? Muito bem. Mas daí a gente poderia também falar de um teorema muito conhecido, talvez o teorema mais conhecido da matemática, que é o teorema de Pitágoras. E quando nós, professores de matemática, mencionamos Pitágoras, rapidamente vem lá o jargão. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E um primeiro triângulo, que a gente chama, e alguns chamam até de triângulo de ouro, é o triângulo 3, 4, 5. Onde, através desse triângulo, nós temos a formação de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo era para que servia o teorema de Pitágoras. Em outras palavras, para determinar o canto de uma parede, que nós chamamos do ângulo de 90 graus. E agora, olha só que interessante. Percebam o seguinte, nesse primeiro conjunto de duas notas pretas, nós temos três notas brancas. Nesse segundo conjunto de notas pretas, que nós temos três, nós temos quatro notas brancas. Então, percebam, três primeiras notas brancas, no primeiro conjunto preto aqui, quatro notas brancas, teclas brancas, certo? Três, o quatro. E quantas pretas? Cinco. Três, quatro, cinco. Se são doze as notas musicais, dentro de uma oitava, a gente pode pensar aí qual é o perímetro desse triângulo tão famoso, que é o três, quatro, cinco. Doze também. Então, estamos mostrando para vocês a relação aqui da música, né? Bom, o que nós podemos falar também? Nós mostramos a relação pitagórica. Nós podemos falar agora de um instrumento muito famoso, o violão. E, através do violão, a gente vai falar também de outro teorema. A gente estuda, no ensino fundamental 2, o teorema de Tales. Qual é a citação de Tales? Tales disse que, num feixe de retas paralelas, cortadas por duas ou três transversais, determinam, sobre estas, segmentos proporcionais. Muito bem. Aqui está uma aplicação prática do teorema de Tales, onde as retas paralelas são, no violão, o que nós chamamos dos trastes, ou, em inglês, frets. E as cordas, que são seis no violão, nada mais são do que as transversais. Então, é muito comum para nós, professores de matemática, falarmos assim, este segmento está para este, assim como este está para este. E a gente vê a proporcionalidade musical. Então, eu vou pegar. Então, eu tenho aqui o teorema de Tales. Eu peguei distâncias semelhantes. E eu poderia fazer várias composições ou combinações aqui do teorema de Tales. Então, aqui está a aplicação. Muito bem. Daí você vai falar, e esse instrumento, como é que fica? Pois é, o violino é um instrumento de corda, mas não tem os trastes. Na realidade, eles não estão colocados, mas eles existem. E é um instrumento chamado fretless, que não tem os trastes. E também no violino, vale, como em todo instrumento de corda, o teorema de Tales. Então, Sol, Dó, Ré, Sol, Lá, Ré, Mi, Lá. Novamente, nós temos aí a proporção, né? E daí a gente trabalha que nessa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Falamos sobre Tales, falamos sobre Pitágoras. E agora, vamos falar um pouquinho de música. Quando você estuda as figuras musicais, você é apresentado ao nome dessas notas, como semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Nós atribuímos a esses nomes um valor qualitativo. A semibreve é um, porque basta que ela tenha uma semibreve para preencher todo um compasso. A mínima é dois. Basta que tenha duas mínimas para preencher um compasso. A semínima é quatro. E agora, percebam a sequência que nós temos. Um, dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois e sessenta e quatro. Tá ok? Sessenta e quatro. Muito bem. Estão organizados em uma progressão geométrica. E falando sobre progressão geométrica, em relação aos tempos, se você adotar um primeiro compasso, que é o compasso mais frequente, que é o quatro por quatro, imaginando que nós temos nesse compasso quatro tempos, atribui-se a essa nota semibreve quatro tempos. A mínima, a metade dela, dois tempos. A semínima, metade de dois tempos, um tempo. Então, se de uma maneira a gente tinha uma progressão geométrica de razão dois crescente para o valor qualitativo, agora nós temos, com relação aos tempos, o primeiro termo dessa progressão geométrica ser quatro. O segundo termo ser dois. O terceiro, um, meio, um quarto, um dezesseis avos, um trinta e dois avos e um sessenta e quatro avos. Dessa maneira, uma progressão geométrica, decrescente de razão meio. Muito bem. O que nós podemos falar ainda? A escala musical, ela é uma escala geométrica ou logarítmica. A gente percebe que esses trastes, eles vão ter uma diminuição. Então, nós temos a repetição das notas. E nessa diminuição, ela se dá de maneira logarítmica. E com relação à construção, se você pegar um piano de cauda e olhar a planta a partir de cima, você vai ter algo semelhante a isso. A planta de um piano de cauda. Imagina que aqui estão as teclas e aqui está a cauda. Muito bem. Essa aqui, vou pedir permissão, né? É uma gaita. Olha o sorvete! Acho que é do nosso tempo, né, Katia? Certo? Acho que era do nosso tempo. Muito bem. Aqui estão as notas musicais. E agora, olha que curioso, professor Eric, professora Katia e professor Luigi. Certo? Vou traçar aqui, tá? Vamos fazer assim, né? Vamos traçar um eixo Y aqui. Vamos traçar um eixo X aqui. E caramba! Este aqui, nada mais é do que o gráfico de uma função logarítmica. Então, nós provamos aí para vocês. Bom, teremos mais coisas para falar para vocês sobre frequência, mas eu vou terminar com a função seno, cuja derivada é o cosseno. Todo movimento de som é senoidal, onde tem rarefação, compressão, perdão, e rarefação. A compressão é a parte positiva do seno e a rarefação é a parte negativa do seno. Ok? E com relação à velocidade angular, eu posso tentar, de repente, fazer como narrador de futebol, que chuta para cá, chuta para lá, né? Driblou, fez uma bicicleta e gol! Nós temos aí seno de AX, uma função onde o A é maior do que 1. Se for A igual a 1, A igual a 2, eu vou falar rapidamente, porque eu completo o ciclo. Agora, se esse A for menor do que 1, vocês talvez vão lembrar de um filme que eu assisti milhões de vezes com o meu filho. você fala baleiês? Procurando Nemo e a nossa Dori querida. Muito bem. Pessoal, vou ficar por aqui. E a última coisa, seno, derivada, cosseno, nós temos aqui a capa do livro de cálculo. O Stuart, ele era o quê? Violinista. E os professores de matemática, e acredito que vocês, alunos, devem já ter contato com este símbolo, que é o S alongado de Leibniz, que simboliza a integral, nesse caso aqui, indefinida, S alongado. E no violino, ele não é o S, ele é o F, porque ele tem uma sutil, um sutil corte aqui. Mas, através da integral, quando ela é definida, para cálculo de área abaixo de uma curva, a gente tem o limite inferior, o limite superior, onde começa e onde termina. E eu já parti daqui, e agora estou aqui. E para terminar, eu gostaria de tocar uma música para vocês. Certo? Então, citando o cálculo, Leibniz é que diz, música, Leibniz é considerado o pai do cálculo. Música é um exercício de aritmética secreta. E aquele que a ela se entrega, às vezes, ignora que maneja números. Todo músico está constantemente contando. E quem faz dança, sabe que os passos de uma dança, são feitos sempre através de contagens. Eu sei fazer só um. o 4, pessoal, o quadrado, tá? Eu sei fazer esse daqui, tá? Muito bem. Música 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 Sabe que a combinação entre os dois é uma coisa muito, muito bonita. Tá muito unido, um ligado com o outro. Muito obrigado mesmo. E a música no final foi sensacional, né? Fantástico. Para fechar, né? Obrigado pela participação dos alunos e todos vocês. Ah, imagina. Foi demais. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Pode pegar? Traz pra gente, por favor. Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Aqui é ao vivo. Traz a pergunta. Não, só de traçar. Sério? Gente, só para contextualizar para quem está em casa. Nós temos na plateia o prazer de receber ex-alunos aqui do colégio. Entre eles, a maravilhosa Giovana Carabalho, que está aqui uma salva de palmas para a Giu Cabral. A aluna, professor Marcos, atualmente, e ela tem uma pergunta, e a pergunta é, o tema apresentado pelo professor Marcos Vinícius é tão importante que já foi tema de Olimpíada de Matemática, Música e Matemática. Minha pergunta é, você acha que facilitaria aprender a tocar um instrumento se associássemos mais com a lógica matemática? Sem dúvida. Sem dúvida. As pessoas dizem que quem aprende música tem facilidade com a matemática. Comigo aconteceu isso. Agora, precisa ser acreditado também que a música vai trazer uma facilidade na matemática. Eu acho que é uma via de duas mãos e, com certeza, e eu acredito que a música faz com que a gente atraia, às vezes, muito mais do que, muitas vezes, a matemática. Certo? Então, como arte e como ciência, tanto música e matemática. a gente dizem até que música é matemática. É, é isso aí. Mais alguma pergunta? O pessoal no chat está comentando, o Leandro de Castro comentou que é muito interessante, a mãe é engenheira e professora de música, e sempre disse a relação de música com a matemática. O pessoal amou a apresentação, viu, professor? Todos curtiram muito no chat aqui. E eu acho que o caminho é esse, mostrar para a moçada que tudo é conectado, né? O conhecimento não é isolado um do outro e cada qual no seu canto, né? Mas há uma conexão entre ambos, né, professor? Exatamente. Então, quando a gente vai ensinar assuntos mais complexos, quando a gente vai falar de frequências, no cálculo diferencial integral, você fala sobre série de Fourier, entendeu? E aqui eu tenho uma aplicação da série de Fourier. Isso aqui é o afinador do meu violino ou de um violão, que ele é chamado de frequencímetro, tá? E quando que a gente tem uma afinação? Quando entra em consonância a nota que você está falando com a frequência musical aqui. Tá? Então, é mostrar para os alunos um tremendo de um ganho, Eric, a música aí. E saber que nós que ensinamos a matemática, ela não é uma ciência... Os pitagóricos diziam que tudo na vida é matemática. Muito bom. Muito bom. Acho que eles tinham razão. Eu acho que eles tinham... Inclusive, casei com a matemática por causa disso. Porque tudo na vida é matemática. Agora, minha filha só falta ir para... Não, se ela for para a Aids, vai para a matemática. Estou na torcida. Você está te abençando, né? Se manter... Coloquei na aula de música, a moça falou, olha, você já tem talento para a música. Então, eu falei, quanto que é a mensalidade? 300 reais. Eu falei, todo mundo tem talento com 300 reais para a música. Até você tem, né? Ela tem 10 meses, ela só bate. Mas vamos lá. Pessoal, agora a gente vai comentar um pouquinho. A gente vai fazer uma apresentação virtual dos alunos. E antes disso, eu quero fazer um pequeno comentário do que foi a nossa disciplina esse ano. Senhor Marcos, só por curiosidade, para você saber. Aqui, a gente começou ano passado, o Eric e eu, a gente ministro uma matéria de cálculo para os alunos do ensino médico. Então, como se fosse... A gente fundamenta da base do cálculo. Então, a gente começa desde o início do cálculo, define o limite, passa por épsilons e deltas, dá a noção de épsilons e deltas. A gente dá a noção de derivada através do limite, o que é derivada pelo limite. Depois, algumas regrinhas de derivação. Usa o limite de novo para fazer o processo de volta da derivada, que é o processo de integração primitiva. A gente faz todo esse processo usando ainda a ideia de limite, usando o somatório. E é só uma noção, a gente não aprofunda, porque os encontros são poucos, os encontros do tempo é muito curto, aí coincide com feriado, com a de prova, as provas oficiais dos alunos, a gente não tem aula tarde e tal. Mas, ao mesmo assim, o crescimento é absurdo. Então, você pega os alunos no comecinho, que eles olham o cálculo, tem aquele preconceito, né? Quando você entra na faculdade. Meu, limite, né? Nunca vi limite na vida. É a pior coisa do mundo. Então, dá aquele receio, odeio o limite, odeio o limite. Entra em derivada, regra em derivação. Derivação é a vida. Aí, você vai para a integral, você ignora que integral tem a ver com limite, né? Vamos só no processo inverso da derivada. Então, a gente está tentando quebrar esse preconceito que os alunos têm com limite, mostrar que o limite é o fundamento da construção de todo o cálculo, é fundamentado em cima disso. Ver que dá para demonstrar o porquê dos resultados. A gente não demonstra todos, né? É uma pena, gostaríamos muito, mas é muito gratificante. Aí, o resultado é essa turminha que está aí, e é uma das apresentações que a gente vai mostrar agora. Então, vamos lá. Tocar a apresentação dos nossos queridos alunos. Pessoal, hoje eu, Ana Cristina, a Júlia de Palma e o Matheus de Moraes Gomes faremos um estudo acerca de um artigo científico publicado pelo Instituto Federal de Goiás, Campos Itumbiara, cujos autores estão aparecendo aqui na tela, para a nossa eletiva de Física e Matemática do terceiro ano. O artigo analisa o uso de derivadas e outras ferramentas matemáticas na química, pensando na datação de um fóssil por meio do decaimento radioativo sofrido pelo carbono-14. Esse artigo traz uma abordagem interdisciplinar, uma vez que ele parte da matemática pura para analisar conceitos químicos, e essa datação dos fósseis contribui muito também para a história e a arqueologia. Então, ele nos mostra como a matemática se apresenta no cotidiano e contribui para outras áreas do conhecimento, mostrando a importância da sua interdisciplinaridade. Como o artigo traz esse ponto, é importante, então, antes de partir para as derivadas e integrais, a gente definir alguns conceitos químicos de radioatividade e do próprio carbono-14, que o artigo mesmo traz para a gente. Existem raios cósmicos que liberam nêutrons na nossa atmosfera, e por meio do estudo que fez o Willard-Leave, esses nêutrons vão colidir com átomos de nitrogênio-14. Esses átomos têm 7 prótons e 7 nêutrons. E ao colidir com um nêutron, eles passam a formar um carbono-14, agora com 6 prótons e 8 nêutrons. Esse carbono-14 dentro da atmosfera vai se juntar a outros átomos de oxigênio, formando o dióxido de carbono, que a gente também conhece como CO2. E aí, as plantas e outros seres autótrofos vão utilizar esse CO2 na sua fotossíntese, e por conta da cadeia alimentar, todos os outros seres heterótrofos vão ingerir também esse CO2 que as plantas absorveram. Assim, todos os seres vivos têm dentro de si aquele isótopo instável do carbono, que é o carbono-14. Enquanto os seres estão vivos, as trocas com o ambiente equilibram a quantidade de carbono-14 que a gente tem no nosso organismo. Porém, após a morte, apenas a quantidade dos isótopos estáveis, como o carbono-12, se mantém constantes, enquanto a quantidade do carbono-14 começa a cair por conta do decaimento radioativo que esse isótopo instável sofre. O carbono-14 vai sofrer um decaimento beta. A emissão de uma partícula radioativa beta significa emitir um elétron. Então, no momento que esse carbono-14 perde um elétron, ao emitir um decaimento beta, uma partícula beta, ele vai formar o nitrogênio-14. E é justamente o estudo da quantidade de carbono-14 presente nos fósseis que permite datar de quando eles são. Porque o tempo de meia-vida do carbono-14 é conhecido, como o Matheus vai falar um pouco mais adiante, e a partir desse estudo a gente consegue descobrir, então, de quando são esses fósseis, que é o cálculo matemático que a Júlia vai apresentar e que o artigo traz para a gente, aplicando aí as derivadas e outras ferramentas matemáticas. Então, é bom reconhecer esse ciclo que está aí na imagem, para então entender de onde vem esse cálculo do carbono-14 nos seres vivos. Muito bem. Então, analisando os objetivos do artigo, nós podemos dizer que o foco principal dele é apresentar e explicar o uso de algumas ferramentas matemáticas aplicadas à química, como as integrais e as derivadas, cujas notações estão aqui abaixo definidas, a de integral à esquerda e a de derivada à direita. E, a partir dessas ferramentas, definir algumas noções e alguns cálculos que vão ser essenciais para a técnica de datação por carbono-14 atualmente utilizada, para definir a idade de elementos paleontológicos e arqueológicos em geral, e definir, aliás, com uma boa exatidão, sendo a técnica principal para datar objetos de estudo que têm idade de, no máximo, cerca de 50 mil anos, como é o caso das múmias, constituindo, então, uma técnica que é essencial também para análises históricas e geográficas, por exemplo. E, além disso, o artigo analisado também faz uma breve explicação do avanço da técnica da datação por radiocarbono ao longo do tempo, até chegar ao processo atual, que, como conhecemos hoje, foi pensado, como já dito pela Ana, aliás, pelo químico Williard Lieb, que ganhou o Nobel de Química de 1960 pelo desenvolvimento dessa técnica de datação. E é um processo que parte de um pressuposto principal, como já visto aqui, que é o de que o teor do isótopo instável do carbono-14 é constante em animais e vegetais, pois é absorvido da atmosfera por seres autóctrofos e então repassado ao longo da cadeia alimentar. E essa taxa se mantém constante, portanto, até a morte desses organismos, desses seres, quando começa, então, a decair. E, com isso, conhecendo-se a meia-vida do carbono-14, que é o tempo para que a concentração desse isótopo decaia a metade, um tempo que é de cerca de 5.730 anos, e conhecendo-se a meia-vida do carbono-14, mas é possível determinar, então, a idade de fósseis e objetos arqueológicos a partir de amostras com dimensões relativamente baixas até o limite mínimo de cerca de 5 a 10 miligramas. Então, para definir o desenvolvimento da datação, o artigo parte de noções teóricas e experimentais da química para definir duas equações essenciais para a determinação da idade de amostras que vão ser analisadas, que são essas fórmulas que estão aqui no slide, a de meia-vida necessária para o decaimento radioativo, a primeira, e a segunda, que dá o número, a concentração de átomos radioativos determinada pelo tempo. E essas fórmulas vão ser utilizadas, então, para a determinação da idade de amostras pela concentração, através da concentração de carbono-14 presente em relação à concentração inicial, e é um método que vai ser utilizado para datar, por exemplo, objetos como ossos, tecidos, artefatos arqueológicos de origem biológica, madeiras, fibras de plantas, etc. A Júlia vai mostrar agora, então, o desenvolvimento matemático necessário para estabelecer as relações pretendidas que estão aqui dadas. O meu objetivo é achar a expressão que descreve o tempo de meia-vida, e para isso a gente vai precisar da função n de t, que diz respeito à quantidade de átomos em função do tempo, porque a gente sabe que o tempo de meia-vida é o instante no qual essa quantidade de átomos vai ser metade da quantidade inicial, então, basta substituir os valores que você vai achar a expressão. A gente vai partir da lei da velocidade da cinética química, que fala que a velocidade de uma reação é uma constante multiplicada por essa quantidade elevada a um expoente. Essa constante a gente chamou de λ, e esse expoente é dado de forma experimental, que no caso de reações nucleares, ele vale 1, então ele não vai importar muito aqui para a gente. A gente também sabe que a velocidade é uma taxa de variação. Nesse caso, é a taxa de variação da quantidade de átomos em função do tempo. E a gente pode entender uma taxa de variação como uma derivada. Então, a gente vai escrever a velocidade como uma derivada, igual a que está aqui no slide. A velocidade ficou a derivada de n em função do tempo. Agora, eu vou começar o desenvolvimento matemático, as contas mesmo. Eu vou começar passando esse n dividindo. A gente fica aqui a derivada de n pelo tempo, vezes 1 sobre n é igual a menos λ. Duas coisas aqui. O menos, ele se deve ao fato de que a gente está estudando uma reação de decaimento. Então, a quantidade de átomos, ela diminui conforme o tempo passa. E a segunda coisa, que eu quero que vocês percebam, que a nossa incógnita, ela não vai dar um número. Ela vai dar uma função. O que a gente está querendo achar é a função n de t, não é um valor. Então, como essa expressão depende da primeira derivada de n, ela depende também de uma única variável, que é o t, ela pode ser classificada como uma equação diferencial ordinária de primeira ordem linear. Eu falo isso porque no artigo, eles usam fator integrante para resolver. Mas aqui a gente deixa de um jeito mais acessível, acaba que não influencia tanto no desenvolvimento, mas só para deixar claro aqui. Então, começando aqui, o desenvolvimento matemático de fato. Esse 1 sobre n, ele lembra a derivada de ln, né? Por exemplo, derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. E aqui, de fato, é, se você for prestar atenção, a gente sabe que a derivada de ln de n, em função do tempo, vai ser igual a 1 sobre n multiplicado pela derivada desse fator que está aqui dentro. É a regra da cadeia. Então, vai ficar dn dt. Perceba que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, eu só vou substituir. A gente vai ficar... Vou pôr aqui do lado. Aqui. ln. A derivada de ln pelo tempo vai ser igual a menos λ. Como eu quero isolar essa função aqui, n de t, eu vou integrar ambos os lados em relação ao tempo. Então, aqui a gente vai ter integral da derivada de ln de n pelo tempo, em função do tempo. Certo? Só integrei os dois lados. Aqui, resolvendo essa expressão, a gente vai ficar que ln de n vai ser igual a menos λt mais uma constante. Essa constante aqui acontece porque a gente não definiu a nossa integral. Então, precisa dessa constante. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar a definição de log. Então, é uma base e, esse ln, né? Não sei se vocês lembram, mas essa base aqui é e. Então, eu só vou aplicar a definição mesmo. A gente vai ficar aqui e elevado a menos λt vezes e elevado a c é igual a n. Esse e elevado a c, eu vou chamar de c₁, que é uma outra constante. Por quê? Porque e é um número irracional. Então, um número irracional elevado a uma constante qualquer dá uma outra constante. Então, a gente vai ficar aqui, n vai ser igual a c₁ vezes e elevado a menos λt. Eu sei que no tempo zero, no instante zero, a gente vai ter a concentração inicial de átomos, né? Então, eu vou só substituir aqui, colocando o tempo igual a zero e n igual a n₀. Então, a gente vai ter que n₀ vai ser igual a c₁ vezes e elevado a zero. Isso aqui dá 1. E a gente conclui que o nosso c₁ vale n₀. Então, a gente chegou na nossa expressão n de t que a gente queria. A gente ficou aqui, n de t vai ser igual a n₀ vezes e elevado a menos λt. Olha só que bonito. Agora, como eu falei no início da apresentação, a gente pode achar o tempo de meia-vida a partir disso aqui. Por quê? O tempo de meia-vida é quando esse valor aqui, essa quantidade, for n₀ dividido por 2, a metade da concentração inicial. Então, eu vou só substituir. A gente vai ficar aqui, n₀ dividido por 2 vai ser igual a n₀ vezes e elevado a menos λt. Esse aqui corta, certo? Aqui vai ficar 1 sobre 2, que eu vou colocar 2 elevado a menos 1. Então, a gente vai ter aqui 2 elevado a menos 1 é igual a e elevado a menos λt. Vou aplicar o log na base e dos dois lados. E a gente vai ter que o tempo de meia-vida vai ser ln de 2 dividido por λ. Então, essa é a expressão que descreve o tempo de meia-vida. Essa aqui é uma constante que vai depender de átomo para átomo, enfim. Para o carbono, a gente sabe que a gente tem esse valor aqui conhecido do tempo de meia-vida. A gente consegue descobrir o λ e, assim, descrever a função nt, substituindo esse λ, que é o que vai aparecer nesse próximo slide aqui. Pensando aqui no exemplo, o que a gente fez? A gente apenas substituiu na expressão do tempo de meia-vida, que estava mostrando pouco tempo atrás na tela. A gente substituiu o tempo de meia-vida por 5.730 anos, que é o tempo conhecido do carbono. achou λ, que vai dar aproximadamente 1.2097 vezes 10⁻⁴. E fez a função. Aqui eu chutei uma quantidade inicial de átomos de 100.000. Perceba que legal, que quando chega nos 50.000, o tempo vai passar um pouco de 5.500. Na verdade, ele vai dar exatamente o 5.730. Mostrando, assim, o quão legal é essa ferramenta e o quanto ela possibilita desenvolvimento na química, na geografia. É realmente muito legal. Eu espero que tenha ficado claro a parte do desenvolvimento matemático. Agora, fiquem aí com a conclusão que a Cris vai falar um pouco. Vocês acabaram de ver com a Júlia todo o desenvolvimento matemático, que é a alma desse nosso trabalho. E assim, já vamos sinalizando o nosso estudo sobre o artigo científico, que, resumindo, vai estudar a aplicação da matemática na datação dos fósseis. Para isso, eles partem de equações conhecidas da meia-vida necessária para o decaimento radioativo que sofre o carbono-14 e também das equações da concentração de átomos pelo tempo. Isso tudo utiliza estudos do Willard Lieb e outros colaboradores e vai conseguir aplicar derivadas para datar esses fósseis de até 50 a 60 mil anos. Mostrando quanto a matemática, muito além da matemática pura, tem uma aplicação não só na química, como também na história e na arqueologia e principalmente no nosso cotidiano. Para a gente ver o quanto é divertido ver lá além do cálculo de derivadas e integrais, principalmente na nossa vida. Esperamos que vocês tenham gostado. Aí estão as nossas referências bibliográficas. Obrigada. Luiz, falar o que está a apresentação da moçada, hein? Olha, não tem nem comentários. Não tem nem comentários. É alto nível. Olha, eu queria falar o que a Stoffer falou da Júlia. Porque isso define o grupo todo, não só a Júlia. Eu faço questão. Faço questão. Deixa eu achar aqui. Cadê comentário Stoffer? Stoffer. Cadê de Cabrales Sport... Aqui, de Cabrales Legal. Mariana Cabrales Sportável. Aqui, ó. Se a Júlia Palmas tem uma fã, eu sou esse fã. Se a Júlia Palmas não tem fãs, eu não estou na Terra. Se o mundo é contra a Júlia Palmas, eu sou contra o mundo todo. Está dito. Está dito. Passamos nossas... As palavras de Lário Stoffer. Lário Stoffer, olha, ela só não ganha da linha na idade poema, porque a linha está... E vale para a minha, vale para a Matheus... Vale para todo o ponto. Rigor matemático. Alto nível. Aplicação do conceito em exemplo, em fenômeno natural. Cheque também. E você sabe que um projeto está bem feito quando a nossa querida Fátima vê no chat e fala parabéns pela aula de química. Vocês acabaram, zeraram, isso vai para o currículo de vocês, para o boletim, esqueça a nota. Vai ter um comentário lá. Fátima, na live do colóquio, falou que foi uma aula de química. Acabou. Acabou. Mas agora, é como o Luiz trouxe no começo da apresentação da Letiva. Rigor matemático, aplicação do conceito, é isso que a Letiva busca. Essa interface entre a matemática como linguagem e aplicação em fenômenos da natureza. E vocês trouxeram de maneira impecável, linguagem acadêmica, formatação de um trabalho. Como nós comentamos em sala, isso seria uma IC já. Bastaria o professor orientar a escrita, passar por mais processos na pesquisa, mas isso já seria ali um embrião de uma iniciação, não Luiz? Sim. Isso a gente está tomando cuidado de trabalhar com isso desde a turma do ano passado. Sim. A turma do ano passado, ela já trouxe várias aplicações da matemática na biologia de modo geral. E eu comento muito com as crianças, um campo de aplicação da matemática muito grande é a área das biológicas. Então, tem muita aplicação da matemática lá. E o trabalho que eles trouxeram, eu lembro que inclusive na aula eles vieram perguntar, tinha um erro de digitação, de uma expressão matemática que eles corrigiram, que eles arrumaram, que estava meio sem sentido, era uma aplicação de log em algum momento lá do cálculo, pós cálculo de integral, né? Tinha calculado uma integral, tinha somado as constantes e tinha um passo que tinha um logaritmo lá que estava meio esquisito. E é muito legal porque mesmo lendo um artigo que foi escrito por uma pessoa que tem uma formação acadêmica e um aluno de ensino médio que está tendo essa letiva com a gente questionar, fala, olha, isso aqui não está legal, porque não foi porque o cara escreveu que está certo. Vamos ver o que está errado, ter essa visão um pouco mais, acreditar naquilo que ele sabe, não só receber a informação que ele, pô, o cara tem mais gabarito do que eu, o cara não erra, não. Mas a visão crítica, né, Luiz? A visão crítica de peneirar aquela informação e aplicar os conceitos vistos na letiva de maneira crítica, né, autoral. É sensacional, são de parabéns pelo trabalho de vocês, desde que eu vi a primeira apresentação de vocês e li o trabalho, são de parabéns, gostei muito e vamos lá. Erick, quero fazer só um comentário do nosso ex-aluno Héctor, o Héctor Freire está falando assim que na época que ele estava fazendo a terceira série, em 2018, eu estava sofrendo até com o log complicado. Agora esperamos que já tenha passado o trauma, pelo menos, né? O Héctor está fazendo física aí na USP, não é bem assim, né, Héctor? Mas, olha, a seriedade que esses alunos estão trabalhando aí, cálculo, desde o ano passado, né, e trazendo agora para a terceira série, é fenomenal. E a nossa ideia, quando nós criamos essa letiva, era para isso mesmo, o Héctor não pegou essa época, né, era para que a gente pudesse mesmo, e a gente acreditava que o aluno era capaz de aprender dessa maneira, né? Então, o aluno vai para a universidade e agora ele vai muito mais preparado, era essa, esse era o nosso objetivo e acho que vocês estão cumprindo com o objetivo de vocês. Com muita felicidade e com uma alegria enorme, né? Com uma alegria enorme, nossa. Gente, seguindo então essa onda de aplicação do cálculo da matemática em vermos naturais, tentando aplicar então essa linguagem em outras áreas, eu tenho o prazer, a honra, a alegria, e eu faço questão que você que está assistindo a gente, pode chover no chat agora, manda a hashtag saudade, eu te amo, Ulisses, manda tudo, vamos quebrar agora, porque eu trago nada mais nada menos que um bacharel licenciado em matemática pela Universidade de São Paulo, nossa querida USP, mestre e doutor em engenharia elétrica também pela Universidade de São Paulo, e como a Catinha comentou no começo do nosso coloque, trabalha atualmente na empresa estatal Amazônia Azul Tecnologia de Defesa da Marinha do Brasil, sem mais delongas, porque está todo mundo querendo, implorando. Ulisses, o que você vai contar para a gente então nessa interface da aplicação da matemática do cálculo, na sua área de atuação? Vamos lá, já compartilho, ó, lá. É aí. É aí que deu aquele efeito cascafo, que é do... Que caça. Compartilhar a tela, por aí simplesmente. Gente, está sensacional. Que caça. 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 Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente gostaria de agradecer imensamente o convite, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Eu já participei, não com palestrante no ano passado, mas participei ali fazendo perguntas, acompanhando trabalhos de excelente nível, então me sinto muito honrado de estar participando e dessa vez podendo colaborar de uma forma mais efetiva. E, sem mais delongas, porque a gente não tem muito tempo, eu vou falar um pouco do meu trabalho, de alguma coisinha, eu poderia falar muita coisa, o título é meio ambicioso, a matemática e os reatores nucleares, mas evidentemente eu vou trazer aí uma aplicaçãozinha interessante para um aluno de ensino médio, ele vê realmente aquele conceito que ele aprendeu sendo usado em projetos práticos. Então, só que o Eric já fez a minha apresentação e dizer que atualmente eu trabalho no laboratório de análise, avaliação e gerenciamento de risco dentro da Escola Politécnica da USP, porque a Marinha, ela na verdade financiou a construção do Departamento de Engenharia Naval e existem dois laboratórios de pesquisa lá. Atualmente eu estou trabalhando em um deles, na área de termo hidráulica computacional. E falar um pouquinho, antes de a gente entrar na parte matemática da coisa, falar um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona a questão da energia nuclear, enfim, o que que a gente tem que calcular. Então, basicamente, aí eu vou começar só uma ilustração do processo de fissão nuclear, então quando, por exemplo, aqui nessa situação, o nêutron, ele está incindindo sobre um núcleo, se ele tiver uma determinada quantidade de energia, tiver uma velocidade alta, ele vai conseguir particionar esse núcleo. Então, a gente vai ter, a partir de um núcleo pesado, que a gente chama, que tem muitos prótons e muitos nêutrons, ele vai particionar em dois núcleos menores, além de liberar alguns outros nêutrons aqui que vão estar passeando aqui pelo nosso sistema. Só que uma coisa muito interessante acontece. Se você pegar e somar, no caso desse desenho aqui, a massa desses três nêutrons mais desses dois núcleos, ela dá menor, então, colocar aqui o próximo slide, a soma das massas do produto, dos produtos, que a gente chama de produtos de fissão, ela é inferior à massa original. A gente não tem conservação de massa. E aí a pergunta que vem é, para onde que foi essa massa? Essa massa se transformou no quê? Então, a massa antes é maior do que a massa depois. Para onde que foi a massa da diferença? Bom, o nosso amigo Albert Einstein, ele obteve uma relação entre massa e energia. Então, na verdade, essa massa, ela se transforma em energia. Ocorre uma liberação muito grande de energia. A massa não se conserva, mas a energia se conserva sempre. Então, na verdade, essa diferença de massa aí, ela se transforma em energia. E é muita energia. Porque, olha aqui, a equação do Einstein diz que essa energia é a massa vezes a constante da velocidade da luz ao quadrado. Se a gente pensar que esse Czinho é três vezes dez elevado a oito e eu elevar ao quadrado, eu tenho nove vezes dez elevado a dezesseis. Eu estou multiplicando isso daí praticamente por dez elevado a dezessete. É um número muito grande. Então, por mais que a massa seja pequena, quando eu multiplico por dez elevado a dezessete, isso dá um número muito grande. Só para vocês terem uma ideia, dez gramas do urânio 235 equivale à queima de uma tonelada e duzentos quilogramas de carvão, por exemplo. Dez gramas. É muita energia. E como que essa energia é usada? Então, aqui eu peguei um desenho. Ele não está lá com a resolução muito boa, mas isso é mais ou menos o que a gente chama de um reator de pesquisa. Então, o que acontece? Isso que eu estou apontando aqui, esse laranjinha, são as pastilhas que tem de urânio. Esse urânio aqui é radioativo. E o que acontece? Você tem todo um sistema de água passando por aqui para refrigerar isso daqui. Porque se a temperatura... O que acontece? É uma reação em cadeia. Voltando aqui para o nosso desenho. O que acontece? Veja que um nêutron bateu no núcleo. Ele gerou dois núcleos menores e liberou mais três nêutrons. Esses três nêutrons que estão viajando aqui com certa velocidade vão bater em outros núcleos. e gerar mais fissão e por aí vai a uma reação em cadeia com crescimento exponencial. Se você não controlar isso, você vai gerar muita energia. E essa energia, ela vira o quê? No reator nuclear, ela se transforma em calor. Então, essa água que está passando para cá, ela na verdade está sendo aquecida. Ela passa entre as pastilhas aqui, as placas de combustível, que tem pastilha de urânio, porque isso esquenta demais. Então, a função dela é remover calor, de certa forma, também para controlar essa energia. É um dos sistemas que a gente usa para controlar um pouco a energia e essa reação em cadeia. Então, o grande desafio do reator nuclear, para ele funcionar a contento, é você controlar essa reação em cadeia. Então, é extremamente fundamental controlar a reação em cadeia, porque olha só, se eu voltar aqui, se eu começo a produzir muita energia, a temperatura aumenta demais, essa água aqui vai evaporar, essa placa de combustível vai derreter e vai contaminar o ambiente inteiro. Então, você vai ter contaminação radioativa ali. Primeiro, atinge os operadores. No caso desse reator de pesquisa, é uma contaminação radioativa meio simples. Se é um reator, o que a gente chama de potência, igual tem nas usinas de Angra, por exemplo, Angra 1 e Angra 2, a água está em uma pressão muito alta para que você evite a evaporação, mesmo a altas temperaturas. Então, o que acontece? O reator está em uma pressão muito alta, você pode ter uma explosão, como em Chernobyl, por exemplo, onde explodiu o reator nuclear e vai contaminar a cidade inteira. E, bom, é fundamental esse controle. Então, quando você vai fazer um projeto de um reator e determinar as dimensões, você tem que ter uma noção de como é que isso se comporta. Então, a grande questão aqui, que aí vai entrar a matemática, é como que eu simulo essa reação em cadeia no computador, sabendo que esse nêutron que está incendindo sobre o núcleo, os nêutrons estão ali passeando, viajando, eles estão em diferentes velocidades. E como que eu simulo isso daí? Se eu não sei exatamente as velocidades que os nêutrons estão. Então, bom, primeira coisa é o seguinte, quando o nêutron colide com o núcleo, ele não necessariamente gera fissão. Por exemplo, se ele estiver em uma velocidade baixa, ele não tem energia suficiente, carregando ali, no caso é uma energia cinética, ele está viajando ali a velocidade, para quebrar a energia de ligação do núcleo. Então, não são todos os nêutrons que geram fissão. O ideal é que a cada passo de tempo que você determine, você tenha a quantidade de nêutrons ali, incendido, aproximadamente constante. Se eu tiver mais nêutrons, é um crescimento exponencial. Imagine se um virar dois, vai crescer muito rápido isso daí. Esse processo, gente, é muito rápido, para você esquentar e derreter o núcleo. Então, a questão da segurança é muito forte. Então, para gerar fissão, eles têm que ter uma determinada energia cinética, acima de um valor crítico, que a gente chama de energia de ligação. Bom, energia cinética, vocês aprenderam em física, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Logo, para eu saber a questão da energia cinética desses nêutrons, quais nêutrons vão gerar fissão, quais não irão, eu preciso saber que velocidade eles estão. Então, preciso conhecer as velocidades dos nêutrons no sistema. E como a gente faz isso? A gente faz através de um método, isso que eu vou exibir agora, chamado método de Monte Carlo. Então, eu vou começar com um probleminha bem básico, de probabilidade, mas muito básico, que todo mundo do ensino médio saberia responder, saberia sacar o que está acontecendo. Então, eu coloquei, suponha que nós tenhamos um jogo onde eu vou lançar dois dados e vou verificar as duas faces superiores. Então, cada rodada, a regra do jogo é o seguinte, se o resultado for menor ou igual a 4, ou maior do que 10, eu ganho R$ 50. Se, caso contrário, se não for menor ou igual a 4, nem maior ou igual do que 10, eu tenho que dar R$ 50. Então, existem seis possibilidades de resultados, seis resultados que me geram um ganho. Se eu tirar na soma dos dados 2, 3, 4, 10, 11, 12. E existem cinco resultados que eu perco. 5, 6, 7, 8 e 9. Já que são 11, o número de possibilidades, a soma dos dois dados. E aí, a questão, a pergunta é, o jogo é vantajoso ou não? Embora a quantidade de resultados que me favoreça seja maior do que a quantidade de resultados que eu perco, se eu analisar a probabilidade de cada resultado aqui, a gente chama isso daqui de função densidade de probabilidade. Esse gráfico. Então, veja que, na verdade, se eu somar os resultados que me favorecem, que são esses três primeiros e esses três últimos, eu vou ter uma probabilidade de 12 sobre 36, ou seja, um terço. E se eu somar dos resultados centrais aqui, que são os que não me favorecem, que são cinco resultados diferentes, eu tenho 24 sobre 36, dois terços. Então, o jogo é muito mais desvantajoso do que vantajoso. Por que isso acontece? Porque os resultados têm probabilidade diferente de acontecer. Mas, no caso, eu dei o exemplo do dado, que os valores são discretos. Ele tem uma quantidade que é finita, inclusive, de valores possíveis. Geralmente, como é o caso da velocidade, a função, a variável velocidade pode assumir valores contínuos. Então, nesse caso, como que a gente faz? A gente não calcula a probabilidade de um resultado, a gente calcula a probabilidade de um intervalo. Então, se eu vier aqui, para valores contínuos, eu tenho, na verdade, uma função densidade de probabilidade aqui, e, em geral, eu quero calcular a probabilidade de, por exemplo, a velocidade estar entre os valores A e B. E essa probabilidade é justamente a área debaixo dessa curva, ou, como vocês já comentaram aí, a integral desta função aqui. Então, essa função aqui vai me dar a probabilidade de ele estar no intervalo. Como os valores são contínuos, a probabilidade de cada ponto é zero. Mas a probabilidade de um intervalo, não. E a área total disso daqui tem que sempre dar 1. Se ela é uma função densidade de probabilidade, se eu calcular toda a área embaixo da curva, tem que dar a probabilidade total, que é 1. Certo? Bom, e a partir da função densidade de probabilidade, a gente faz uma coisa chamada função de densidade de probabilidade acumulada. Então, eu peguei aqui, por exemplo, uma função densidade de probabilidade, que os valores estão entre 70 e 130, e a partir disso, eu construí a função probabilidade acumulada, densidade de probabilidade acumulada. Como que é construída esta função a partir da outra? Ela é justamente os valores acumulados. Então, eu vou pegar aqui, a partir, no caso, por exemplo, se eu tenho aqui o valor 100, o valor dessa função aqui, a imagem dele, é a probabilidade de eu ter o valor de até 100. Então, é até ele, no caso aqui, como a gente começa no 70, é de 70 a 100. Se eu venho para o 110 aqui, é a probabilidade de ter de 70 a 110. Então, ele sempre engloba o anterior. Essa função vai sempre crescendo. até a probabilidade de ele estar entre 70 e 130, que é 1, já que os meus valores variam aqui entre 70 e 130. Então, a partir desta função, que aqui eu tenho as probabilidades dos intervalos, eu consigo determinar pela área, eu construo a função de densidade de probabilidade acumulada, em que eu vou pegar e vou até o resultado, menor ou igual àquele resultado. Certo? E eu vou usar essa função para determinar as velocidades dos nêutrons que eu vou entrar, a quantidade de nêutrons com determinadas velocidades em intervalos. Porque, olha só, eu peguei essa função, veja, em geral, como que o computador faz? Como essa função vai ter sempre entre 0 e 1, porque a probabilidade sempre está entre esse valor, ele vai gerar sempre números aleatórios entre 0 e 1. Então, eu peguei aqui alguns exemplos, e ele vai pegar a imagem inversa disso daí. Então, por exemplo, a partir da função de probabilidade acumulada. Então, veja que eu mesmo fiz aqui alguns, um esboço, e ele falou, bom, deste valor, nessa função, ele é imagem de quem? E ele vai pegar esses pontos aqui, do qual ele é imagem, é o que ele vai pegar, para gerar no programinha, no simulador, os nêutrons, ali nessas velocidades, por exemplo. Então, aqui veja que, apesar de eu pegar os pontos igualmente espaçados na imagem, eles vão estar concentrados, principalmente, no centro. Por que que isso acontece? Se eu olhar para a minha função densidade de probabilidade, não há probabilidade acumulada, a primeira. A probabilidade nesta região, aqui é muito maior do que nas extremidades. Bom, isso me permite, então, eu sempre consegui ter coerência nas minhas simulações. Em vez de eu gerar valores aleatórios de velocidade, que não correspondem ao real, eu faço o quê? Eu realmente gero uma quantidade maior de nêutrons, numa velocidade, em intervalos onde realmente é bem provável que você tenha. Então, de certa forma, eu respeito a proporção. É como naquela questão dos resultados dos dados. A probabilidade da soma dos resultados dos dados, a probabilidade dos valores centrais é muito maior que nas extremidades. Então, com isso, eu consigo fazer geração. Claro que aqui eu peguei poucos exemplos, o computador vai trabalhar com milhares de nêutrons ali no sistema para simular. Mas você vai garantir que realmente, nas simulações, o intervalo de velocidades vai estar realmente nos valores mais prováveis. e que a tua simulação tem mais verossimilhança. Então, obtém-se uma proporção verossímil de velocidades, os perfis. Aqui, por exemplo, eu peguei casos verdadeiros aqui de distribuição e mostrar que, inclusive, eles variam com a temperatura. Então, a simulação é bastante complexa, porque, aprendida que a temperatura varia, essa curva também varia. Então, a cada passo de tempo que você está simulando, você tem que atualizar no programa essa curva e ele vai fazer de novo uma geração aleatória aqui, entre 0 e 1, vai rebater para ver a imagem de quem. Vai gerar esses nêutrons numa velocidade e vai te mostrar o resultado. A intenção é mostrar que não está criticalizando, ou seja, que eu não consigo, se eu pegar e dividir a quantidade de nêutrons de fissão ali num determinado instante e comparar com o instante anterior, que isso não está crescendo. A gente faz isso tanto para o reator nuclear como quanto para o combustível gasto, quando você armazena ele, porque você coloca um combustível ao lado do outro, ele não é radioativo o suficiente para continuar no reator, mas ele é radioativo o suficiente para contaminar as pessoas. Então, em geral, você estoca ali por 100 anos ou mais. Aí você deixa, por exemplo, eu trabalhei recentemente num projeto que era justamente da estocagem do combustível. Então, você tem que calcular matematicamente esse fator K, que a gente chama K efetivo, que é essa proporção de um instante de tempo em relação ao anterior e mostrar que não ocorre o que a gente chama de criticalização. Isso não vai aumentar. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar, aplicação com o nosso conceito de probabilidade integral, ele é usado para você fazer simulações em projetos de reatores. É uma das N aplicações que eu poderia mostrar aqui. Peguei um conceito relativamente fácil e muito obrigado. Era isso que eu tinha para apresentar. Se alguém ver isso na câmera, acho que estou usando droga. Passa aí, passa aí a bucha. Ó, tem uma pergunta. O microfone está aberto? Tá? E aí, pessoal? Primeiramente, muito obrigado pela apresentação. Ulisses, nossa, velho, que da hora, velho. Achei muito massa mesmo. Achei muito massa. Parabéns. Olha. Como mandaram aqui, ó. A Thaís Alfredo. A Thaís Alfredo é de Humanas, mas tudo bem. Ela mandou. Se ela entendeu, ela falou assim, perfeito. Olha, Ulisses sempre sensacional. Tem um pênalti aqui, não. Um pênalti. Mas, bom demais, bacana. Ulisses, gênio. Ulisses, olha, show de bola mesmo. Pergunta. Nesse caso, a função de cidade e probabilidade é determinada de forma teórica? O microfone está aberto? Tá. Não, ela é determinada de forma experimental. Então, no caso dos nêutrons, especial, você vai, você faz a coleta de dados, vai para o laboratório, determina. Na parte nuclear, a gente trabalha muito essa relação teórica e experimental nos modelos. A gente chama de modelagem híbrida. Então, muita coisa é feita de maneira experimental. Você faz uma coleta de dados experimental, determina, faz a coleta de dados, e aí entra a parte teórica, isso é uma coisa que eu faço bastante, que a partir dos dados experimentais, eu tento determinar uma curva, uma função matemática, que vai se ajustar àqueles dados experimentais, com um nível razoável de confiança. É assim que a gente determina. Sim, mas aí, agora a curiosidade é minha. quando você pega o dado experimental e modela em cima daquele resultado, você não está obtendo numa... Como que você generaliza isso para todos os casos? Porque você está pegando um experimento em uma determinada condição. Aí você... Pô, então, o modelo que sair vai ser... Parece estudo de caso, né? Você está analisando aquele resultado, daquela situação, como que eu vou criar esse resultado e a partir disso generalizar o processo. Existem duas coisas aí. Primeiro, basicamente, você não generaliza. Por exemplo, aquelas três curvas que eu exibi em função da temperatura Kelvin, você vai variando a temperatura e para cada temperatura você tem que determinar uma curva. É um trabalho muito grande. Sim, muito grande. Nada garante que aquele modelo, e geralmente não vale mesmo, para a temperatura de 300 Kelvin, vai funcionar para 320 Kelvin. Você já tem uma alteração da curva. Agora, mesmo para aquele caso, para você garantir que ele tem uma certa confiança, você depois vai pegar a tua curva e aí você vai reproduzir de novo o experimento. E aí você quer saber se a tua curva, ela vai prevendo um novo caso. Ou se ele não está viciado por aquela primeira amostra que você pegou. Você não pode fazer para uma. Mas no caso, você não generaliza para cada condição, quando você faz... Essa é a desvantagem da parte da determinação experimental em relação à teórica. A teórica, por exemplo, eu trabalho com mecânica dos fluidos computacional. Então, eu coloco as equações de Navier e Stokes lá, qualquer fluido, com qualquer... É turbulento, é laminar, é independente de qualquer coisa. Qualquer fluido, gás, líquido, é regido por aquelas equações. Então, aquilo é uma coisa absolutamente geral. Então, a questão teórica é muito importante. Além do que, ela serve muitas vezes para a gente pegar erros, erros que são feitos ali, o computador erra, tem muito problema, o algoritmo que você usa pode não convergir. Então, saber a teoria é fundamental para você detectar erros. E acredite, eu já detectei vários, inclusive resultados absurdos que estavam dando lá. Mas no caso desses dados, dessa determinação das curvas, ela é feita de maneira experimental. Então, para cada temperatura, é um trabalho de formiguinha. você tem que determinar uma curva ali diferente. A não ser que, ao longo desse processo, você enxergue que existe algum parâmetro que, na verdade, está determinando aquilo. Na maioria das vezes, o fenômeno é tão complexo que é difícil você enxergar. Então, você tem que determinar, fazer uma tabela, em geral, e depois tabelar isso daí. Legal. posso pegar um gancho aqui que... Cinco, seis, quantos ganchos? Anotei três coisas que, para um físico ver essa palestra, você começa a puxar um gancho e o Héctor que soltou a nossa primeira pergunta que, ex-aluno do colégio, palmas para o Héctor, por favor. Maravilhoso. O Héctor, ex-aluno do colégio, teve aula com o Ulisses e agora está na física também, na USP, quase se formando, está quase passando pelo Calvário para se tornar um físico. e, escutando a palestra e puxando um pouco a pergunta que o vídeo trouxe, eu me lembro, Ulisses, no mestrado, a gente trabalhava com nanostruturas, nanofitas, condutoras. E um colega meu que saiu no doutorado, a parte dele era simulação método Monte Carlo. E era interessante fazer uma paralela com tudo que você trouxe porque a estratégia dele era a seguinte, nós tínhamos um conjunto de nanofitas randomizadas em cima de um substrato de silício. E a pergunta era como que eu calculo a resistência equivalente desse circuito que tem vários fios sobrepostos, randomizados, eu não sei o que está em série, o que está em paralelo, mas ao aplicar uma diferença de potencial, como que eu vou calcular a corrente ou não? E ele ia por Monte Carlo também, parâmetros, cada experiência era uma experiência, não tinha como ele generalizar aquilo, mas ele estava buscando de alguma forma modelar, através de um fitting, como você comentou, pegar a melhor curva que se assemelhe àquele conjunto de dados. E o que nós tentávamos fazer era coletar esse modelo que ele trouxe para a nossa melhor curva e com parâmetros tentar ajustar esse modelo para vários experimentos, só que era o inferno que você nos trouxe. Em algum outro momento, ajustar um, três, quatro parâmetros, conseguia validar a curva para vários experimentos, só que não era simples. E, aquilo que você comentou, após você estar rodando uma simulação, não converge. Resistência tendia infinito, corrente tendia para o infinito. Dentro dessa pesquisa, então, de buscar parâmetros, tentar transcrever o real, isso é importante também que a moçada sempre tem em mente, transcrever o real não é nada simples. A teoria pode ser maravilhosa. Se eu tenho um experimento que contradiga uma parte, você tem que revisitar a teoria, lapidá-la, não dá para ignorar o atrito sempre, não dá para ignorar a viscosidade sempre. Então, nessa toada, ele transcreveu o real, Ulisses. Qual foi a parte, qual foi o parâmetro mais delicado? O que você, na sua pesquisa de, olha, modelar esse parâmetro, a velocidade do neutro, você comentou, você gerava aí números andômicos para tentar, dentro de uma certa faixa que vinha do experimento, tentava modelar. Massa do neutro, até então, tabelada, sem grandes problemas. Além disso, qual o parâmetro que você falou? Esse foi difícil, esse gerou uma discussão entre físicos e matemáticos, esse parâmetro foi muito delicado. Então, na verdade, saindo um pouco dessa coisa do Monte Carlo, é o coeficiente de transferência de calor por convecção, que é, ocorre a transferência de calor da parede do elemento combustível para aquela água, aquele fluido que está passando ali, removendo o calor. Como que se dá essa transferência? Então, existe, você pega a fórmula matemática, ela é extremamente simples. o calor gerado é um Hzinho vezes ΔT, que é a diferença de temperatura. Você fala, nossa, é ridículo, e realmente é. Mas você determinar esse Hzinho é simplesmente um inferno, porque ele depende de muita coisa. Então, às vezes, a gente olha uma fórmula, uma equação, ela parece extremamente simples, mas na prática, quando você vai aplicar para você determinar aquele parâmetro que está ali, é muito difícil. Então, eu fiz uma modelagem do reator IAR1, que ela está dentro do IPEM, lá da USP, e eu tinha um problema grande em determinar esse coeficiente para poder aplicar e saber qual era o calor que estava sendo transmitido para o fluido, para saber se ele ia evaporar, porque se o calor está muito alto, esse fluido evapora e aí o combustível começa a derreter. Eu estava fazendo uma análise de acidente. Então, determinar isso exige uma pesquisa muito grande. Eu ia exibir, inclusive, isso, mas no meu computador deu um problema, porque o programa que a gente utilizava, ele foi renovado, a licença, ele está na nova versão, e aí a nova versão não roda as versões antigas, por incrível que pareça. Ele foi feito na versão antiga do computador, por isso que eu não exibi. Mas, no final, a minha simulação, eu peguei e comparei com a temperatura de saída e ela bateu exatamente. Então, no final, a temperatura que estava ali do canal, tem a de entrada, ele vai esquentar ao passar pelo elemento combustível e vai esquentar, porque ele vai remover aquele calor ali. e aí, quando você mede a temperatura de saída, ela deu exatamente. E aí, eu fiz, determinando, eu não consegui determinar o Hzinho, o que eu fiz foi determinar o fluxo de calor via FIT, igual você falou, porque realmente o Hzinho, esse Hzinho, esse coeficiente, esse parâmetro, é muito difícil de determinar. Eu tentei usar algumas correlações, até de um pesquisador francês, mas quando você aplicava, como ele depende de muita coisa, inclusive da geometria que você está usando, não funcionava, não funcionava bem. Mas é um trabalho legal, é um trabalho ali. Gente, quando você finalmente simula e vê que a temperatura deu, exatamente bateu com o que foi medido no reator, porque esse reator já existe, claro, quando é um projeto é diferente, porque aquilo lá não existe ainda. Então você tem que garantir de todas as formas que o seu resultado está certo. Mas para isso você simula em outros reatores antes. Então quando ela bate é uma sensação assim de, nossa, muito gratificante. Para ver o Ulisses, gente, feliz e com satisfação, foi muito bem. Você consegue ser feliz por 20 minutos apesar da vida. Apesar da vida, Apesar de tudo, né? Tenho duas perguntas aqui. Uma é de um aluno inclusive que está presente. Deixa eu ver se ele está acordado. Cutuca o Fredo, por favor, que é ver se ele está respirando. Está de frente. Ótimo. Ele continua dormindo, algumas coisas nunca parou. Ele nunca parou. Ele nunca parou. Então, Felipe Fredo, ele fez a seguinte pergunta. Pergunta. E isso se relaciona com o princípio da incerteza da mecânica quântica? Excelente pergunta, porque apesar da gente trabalhar com essa coisa de nêutrons e não sei o quê, a nossa abordagem é sempre clássica na engenharia nuclear. A gente estuda um pouco até quem faz, por exemplo, o curso de engenharia nuclear, claro, estuda a mecânica quântica para entender os fenômenos e tudo mais, mas a nossa abordagem é sempre clássica. então a gente sempre pensa no nêutron ali, igual a imagem que eu exibi, com uma bolinha batendo ali no núcleo, núcleo, cheio de bolinhas ali. Essa dualidade é muito importante. É importante você saber quando que você vai precisar usar, interpretar matéria como onda ou quando você vai... Quem trabalha, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu trabalhei um pouco com computação quântica. Então você tem esse problema. Às vezes o circuito é muito pequeno e você tem que usar realmente, interpretar isso como uma onda. Não tem como fazer diferente. Mas no caso da nuclear, a gente usa os modelos mesmo de partículas com bolinhas, igual vocês aprendem na escola, e ele funciona bem. Funciona bem. Temos mais uma pergunta, agora do EAD Boss. Não conheço. Se quiser mandar o nome depois para concluir, o livro manda, por favor. quem é EAD Boss? Eu ia chutar o Luizinho, mas, né? Vamos saber. Não, ele está com o Luizinho. Está com o Luizinho? Sim. A pergunta é, as simplificações para aplicar Neverstokes dão problema? Ele diz as simplificações, pegar na equação dos parâmetros, depende de que tipo de simplificação ele está se referindo. Pode dar problema, sim. E, às vezes, existe uma coisa que é o seguinte, se, às vezes, você considera todos os parâmetros, você não consegue depois simular. Isso fica tão pesado que nenhum computador dá conta. Então, algumas coisas você tem que supor, mas você tem que garantir que realmente aquilo não tem grande influência. Mas aí depende muito que tipo de simplificação e qual nível de simplificação você está trabalhando. às vezes, e depende muito da dimensão que você está. Por exemplo, dar um exemplo, no caso de você que assimilar o núcleo do reator, aquele fluido passando ali entre as pastilhas no elemento combustível, o canal, gente, ele é muito fino, ele tem 4 milímetros de comprimento ali, de largura. Então, às vezes, você usa, é uma escala muito pequena. Então, algumas coisas, é diferente de você simular um fluido passando uma tubulação, por exemplo. Quando ele passa numa tubulação grande, o SAI vai simular alguma coisa passando por tubulação de rede de distribuição de água. Você pode usar modelos bem mais simples. Quando você simula para uma coisa muito pequena ali, muito fina, então, os modelos, eles devem ser mais precisos. Mas, ainda assim, você tem que usar uma simplificação. Para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre cito. se você quiser simular uma asa de avião que tem alguns metros de comprimento, sem nenhuma simplificação, você vai ter que discretizar o teu domínio ali na escala de micrômetro. Uma asa de avião com metros. Nenhum computador calcula isso. Então, o que você usa, o que a gente chama de modelos de turbulência, e eles vão ser uma aproximação da realidade. E aí, quanto menor for, quanto mais precisão você quer, mais precisão é o teu modelo, mais maior capacidade de processamento do computador vai exigir. E isso é uma coisa muito séria. Ainda mais no Brasil que a gente não tem dinheiro. Então, ah, eu preciso de um supercomputador para fazer esse cálculo. Eles vão dar risada da tua cara e falar se vira aí. Na verdade, eu briguei bastante, inclusive, para ter esses simuladores que eu falei. Foi uma briga, eu fiquei dois anos brigando para a gente conseguir comprar e tentar convencer algumas pessoas de que não é possível fazer essas simulações com Word e Excel. Acho que não tem mais perguntas. Posso ser só um para fechar aqui? Claro, claro. Porque o Fredo puxou a pergunta da questão da dualidade, da questão do princípio da incerteza. O Ulisses trouxe também a questão da conservação, massa e energia, que sumiu massa, mas na verdade não sumiu, foi transformada em energia. E é o que nós comentamos também no final da letiva. Aliás, infelizmente o grupo não esteve aqui, mas fizeram uma pesquisa sobre Boides que usava a função densidade e probabilidade. Um outro projeto também letiva, muito legal, não será apresentado, mas depois a gente manda para você precisar dar uma lida, porque traz também toda essa ideia da função densidade e probabilidade. E é o que nós comentamos, a busca por simetria na natureza é fundamental para a física. Fundamental. Se você pega um sistema que tem simetria via translação espacial ou translação temporal, você tem conservação de alguma entidade básica, seja a conservação da energia, seja a conservação da carga, seja a conservação da massa, e para sistemas complexos que o Ulisses trabalha com um sistema altamente complexo, a busca por simetria é fundamental. É uma luz que vai te guiar, porque você tentar categorizar todo o parâmetro e tentar analisar o sistema pedaço a pedaço é impossível. Agora, buscar por simetrias globais que vão reger esse processo. Ah, não, eu conservo necessariamente o quadrivetor matéria e energia. Eu conservo necessariamente quantidade de movimento e energia. Buscar por simetria é fundamental. E eu achei muito interessante quando o Ulisses falou que eles tratam, nesse caso, o neutro enquanto partícula clássica, bolém de bilhar, batendo um com o outro e ao mesmo tempo buscam conservação relativística. Então, eu achei isso super interessante. Não é, já ouvi algumas pessoas falando que até aqui Newton vai, depois daqui tem que ver Heisenberg, Schrodinger, eles coexistem, na verdade. Então, para uma dada escala, para um dado sistema, nós podemos usar mecânica clássica. Olhando de outro prisma, usamos a mecânica quântica. Eu acho um pouco disso também, saber quando dosar e qual dosar, se eu estou na mecânica clássica ou se eu vou primeiro... O Ulisses derrubou a régua, não tem problema. Ulisses, é por aí, não é? Exatamente, você não tem que adicionar complexidade ao sistema desnecessariamente. Então, o menos é mais, muitas vezes. Então, se você garantir que você tem uma certa acurácia de resultado, usando modelos mais simples, e não é que aquilo, aquilo pode funcionar muito bem. E, às vezes, você adiciona complexidade e vai funcionar pior, porque aí o computador não funciona, ele não dá conta. O algoritmo numérico que você usa, porque, gente, o computador, ele sempre faz aproximações, o cálculo dele é sempre aproximado. O computador não sabe calcular a raiz de 7, por exemplo, com precisão. Para ele, ele vai aproximar aquilo, mas você coloca 5 milhões de casas decimais. É uma aproximação, não é o valor exato. Agora, você imagine, ah, mas eu coloquei 5 milhões de casas decimais, mas ele faz zilhões de cálculos, isso vai somando, isso vai sendo elevado a não sei quanto, isso vai no final dar um erro considerável e pode dar um erro, inclusive, com resultado absurdo, explodindo, tendendo a infinito. Eu fiz uma simulação, só de curiosidade, uma que eu estava misturando, o meu programa divergiu, então eu estava misturando, era um fluido estava a 20 graus Celsius e o outro estava a 45, e a temperatura no centro, na mistura dos dois, estava dando maior que a do Sol. Então, claramente, essa simulação divergiu. e outra que a velocidade do fluido no canal, o algoritmo não estava pegando, era no centro, no núcleo do reator, estava dizendo que o fluido estava viajando com uma velocidade maior que a da luz. Então, claramente, o computador, e aí você tenta usar outros algoritmos, que para aquele caso são mais precisos e tentar usar uma discretização ali mais fina, que a gente chama, elementos menores para fazer teu cálculo, mas é fundamental. Mas, assim, coisas que nem Eric, aqui no caso, quando a gente está trabalhando no pequeno, a massa virou energia. Essa coisa de conservação, a gente já pegou simulação errada porque não tinha conservação de massa, era escoamento em tubulação e não tinha conservação de massa. Então, a gente percebeu que tinha um erro no programa, foi um programa que a gente mesmo tinha feito, tinha lá uma linha do código que estava errada, a gente identificou, mas a gente identificou graças ao fenômeno físico. Se a tua simulação está contrariando o princípio físico, não pode, alguma coisa está errada. Então, você volta lá no teu código e, Fê, deixa eu procurar aqui onde está o erro. Ah, é essa linha aqui, corrigiu, deu conservação de massa, quantidade que entrou, quantidade que saiu daquela tubulação, está ok. Tem mais uma última pergunta para a gente dar continuidade. Tiago Rosati de Andrade. Grande coxa. Grande coxa. Saudades coxa. É um professor. Olha o coxa. Essas simulações podem ser usadas para reatores de fusão nuclear? Então, eu na verdade, vou falar aqui muito por cima, eu não tenho experiência, meu orientador está trabalhando no projeto do Tokamaki, mas eu não, eu trabalho só com reatores de fissão. Os fenômenos são diferentes, mas a matemática por trás e a física vai ter algumas diferenças, a fusão, você vai ter que trabalhar com uma temperatura muito alta, o sol faz fusão, então você tem que ter uma temperatura muito alta e o grande desafio, na verdade, você usa muito eletromagnetismo, aí entra o pouco até vocês estudarem na matéria do terceiro ano, eletromagnetismo porque você vai ter que levitar esse fluido, por exemplo, porque ele não pode encostar, o negócio está a sei lá quantos mil graus, se ele encostar no material, ele vai derreter na hora, não tem uma liga metálica resistente o suficiente, então o controle da fusão é sempre mais delicado, então você vai, claro, você vai usar essas coisas de energia, conservação de energia e tudo mais, alguns princípios físicos e alguns conceitos também matemáticos e usar Monte Carlo e tudo mais para poder colocar nos simuladores, você usa sim, mas aí você tem que adicionar outras coisas, ele tem uma complexidade, o reator de fusão é bem mais complexo. Então, pessoal, vamos agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Nossa, que grau acadêmico assim rigoroso absurdo. Nossa, parabéns mesmo. Muito obrigado, Lice. Muito obrigado. Nossa, foi demais. Para fechar agora, vamos ter mais um trabalho da terceira série, apresentando o método de Newton, função de Newton, cálculo derivado, isso roda o vídeo com o Vitor, o segundo grupo, que é o Vitor Keren, Tiago Lipk no meio e Fredy Kedorn. Não veio. Então, bora lá. Boa noite a todos. Dando com a entidade ao colóquio, agora nós, alunos de terceiro ano, apresentaremos nosso trabalho de conclusão da letiva de física e matemática, chamado o cálculo derivado aplicado no método de Newton. Meu nome é Keren e junto comigo está o Luiz Felipe, o Vitor, o Tiago e o Felipe. Bem, um dos maiores problemas da matemática é encontrar a raiz de uma equação, onde o f de x é igual a zero. E isso até é possível de uma forma relativamente simples para funções de primeiro, segundo, terceiro grau. Até quarto grau é possível com alguns métodos. porém, quando chegam funções de quinto grau e para cima, a coisa acaba ficando um pouco mais complicada. Por isso, foi desenvolvido esse método para que fosse possível encontrar as raízes dessa equação. Agora, eu explicarei um pouco mais sobre o método. Aqui nós temos algumas características. Primeiramente, sabemos que ele encontra aproximações de raízes. o objetivo dele é ir fazendo cálculos até tentar chegar o mais perto possível da raiz real da equação. Além disso, ele é um método interativo em que cada interação é feita através de uma função, a função de Newton, que dá nome ao método. Ele pode ser aplicado em qualquer função desde que ela possa ser derivável. E uma curiosidade é que ele não foi inventado por Newton. Bom, e agora a gente vai ver uma interpretação geométrica do que acontece no método de Newton. A gente vai ter uma função, que aí é uma função genérica f de x, e obviamente quando você está tentando achar as raízes, que é o ponto em que a função corta o eixo x, o eixo horizontal, você não vai ter o gráfico dela, mas graficamente é isso que acontece para que você fique mais claro a parte das pontas. Então, para essa função, você vai aplicar o método de Newton colocando um valor inicial, que a gente chama de chute, o x0. quando você joga esse x0 no método de Newton, ele vai te devolver outro valor, que vai ser o x1. E esse x1, no artigo que a gente está analisando, ele vai provar que a cada vez que você vai usando, ele vai sempre convergir para a raiz. Então, vamos ver o exemplo aqui. Esse daqui é o x0, um ponto qualquer que a gente vai pegar, e quando a gente aplica no método de Newton, o que ele vai fazer? Ele vai encontrar implicitamente a reta tangente que corta a função naquele ponto, que está representado por essa reta azul. Essa reta azul corta o eixo x no próximo valor que a gente vai usar, que é o x1. E como vocês podem perceber nesse exemplo, ele está mais próximo da raiz, ali, está mais ou menos na metade do caminho, e como a Karen falou, ele é um método interativo, então você tem que usar ele várias vezes. Então, vamos ver agora o que acontece quando você usa ele mais uma vez. Graficamente, é isso que acontece. Você joga esse valor x1 que o método vai te devolver, a função de Newton vai te devolver, vai gerar implicitamente essa reta tangente e você vai ter o próximo valor que é o x2, que está mais próximo da raiz. E no limite, ou seja, quando você usar esse método várias, infinitas vezes, você chega na raiz da função, a raiz mais próxima da função. Então, você tem que, por isso que é um método interativo, você tem que usar ele várias vezes. E até como a gente não pode calcular no infinito, o método vai gerar aproximações. mas o método é muito mais usado em computadores, em programas, você pode computadorizar isso através de algum programa de computador para que ele possa calcular de forma automática as raízes da função. Bom, vamos ver agora a parte matemática e como o cálculo da derivada é utilizado no método de Newton para aproximação de raízes. Aqui, então a gente começa com a equação fundamental da reta, da geometria analítica, que a gente tem aqui, o y menos y0, que seria a coordenada y do nosso ponto, que seria o nosso chute inicial, para a gente começar o método iterativo, que é igual a m, que é o coeficiente angular, vezes x menos x0, que seria também o ponto x da coordenada, que é o nosso chute inicial. Bom, na outra linha nós vemos aqui uma função f de x0, y menos f de x0, que é igual f' de x0, e menos aquela mesma expressão. E aqui, vale ressaltar que o m, que seria o coeficiente angular, ele equivale ao f' de x, aí na equação de baixo. Ou seja, a gente está usando aqui a definição da derivada para a gente achar essa reta tangente, função da reta tangente. agora, como a gente está tentando achar uma raiz, a gente iguala y a zero. Então, usando aquela expressão anterior, substitui y por zero, e nós desenvolvendo essa equação, e aqui nós encontramos já a nossa expressão final, que vai ser utilizado aqui no método iterativo de Newton. O que a gente faz então com essa expressão? Nós temos que n de x, e o que é esse x? Esse x será a coordenada x do nosso chute inicial. Então, a gente tem que n de x igual a x menos a função inicial f de x dividido por f' de x, que é a função derivada de f de x. e também a gente vai substituir pelo valor de x. Aí, nós encontraremos um outro valor de x, certo? E esse outro valor de x, que seria depois do x0, que seria o x1, vai ser um número mais perto, mais próximo da raiz, ou seja, tendendo aquela raiz a aproximações. raiz. Então, seria dessa forma que a gente utilizaria essa expressão do método de Newton para encontrar aproximações de raízes. E bem, agora, nós vamos demonstrar como, ao aplicar esse método de Newton no plano complexo, você consegue criar figuras de fractais. Bem, então, quando você possibilita usar no lugar de um número x na função, você usa um z complexo, você consegue ver que, quando você, todos os pontos do plano vão acabar atendendo alguma raiz no limite, certo? E quando você aplica isso e coloca no plano colorindo, por exemplo, em todas as raízes que você vai ter, você consegue criar uma imagem como esta, em que você tem sempre aqui nas fronteiras entre as raízes, entre cada agrupamento, você percebe como sempre vai se dividindo e criando imagens semelhantes, certo? Então, você tem essas bacias de aproximação em que todos os números em volta vão tender a uma certa raiz. Bem, esse fractal é formado de fronteira, certo? Ou seja, você tem as divisões entre os números que se aproximam a uma certa raiz e nessas divisões você vai ter as fronteiras. Mas, bem, primeiramente, o que é uma fronteira? Bem, uma fronteira pode ser definida como um lugar em que um ponto, quando você se você supõe que ele faz parte de uma fronteira e você desenha um círculo em volta desse ponto, não importa qual o tamanho desse círculo, você sempre vai ter pontos que estão dentro do grupo que você está analisando e que estão fora do grupo. Ou seja, você sempre vai ter pontos que fazem parte desse grupo ou não, assim, você não é uma fronteira desse grupo, um limite, certo? Você sempre vai ter parte dentro e parte fora. Bem, no fractal de Newton você consegue ver como não importa onde você pegue o ponto, não importa qual fronteira seja, pela forma fractal dele de limite em que sempre vai ficando cada vez mais complexo, sempre e cada vez você vai tendo mais detalhe, não importa onde você pegue, toda fronteira nunca vai ser entre uma cor e outra, sempre vai ser entre todas as cores. No caso, em um gráfico de uma função cúbica, você vê que sempre vai ter três cores, certo? E é isso, pessoal. muito obrigado por tudo. Esperamos que vocês possam ter aprendido um pouco sobre o método de Newton e agradecemos pela atenção, assim como agradecemos aos nossos professores pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito obrigada. Estamos de volta agora para encerrar o nosso coloque depois dessa apresentação fantástica desse grupo. É muito legal ver a aplicação que eles colocam na derivada, principalmente para esse cálculo de raiz, que é muito bacana. isso você percebe que dá até para aplicar, né? Quando você for fazer alguma questãozinha de polinômio, você consegue se virar bem. Então, para encerrar o nosso coloque, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, por terem acompanhado. Eu sei que matemática não é aquela coisa que todos amam, mas quem ama, ama muito. Então, estamos aqui a matemática nos une, né? Então, vamos lá. Primeiro, o grande vencedor do livro. Pelo melhor comentário, melhor pergunta, quem ganhou foi o EAD Boss. EAD Boss, quando, está no chat, vê se ele está no chat. Quando você voltar para o presencial, você vai ganhar um livro. Então, parabéns, tá? Está aqui o seu prêmio e a gente entrega para você quando você voltar para o presencial. Agora, a gente tem um prêmio, um presente a todos aqueles que participaram, nossos queridos alunos que apresentaram no coloquio. eu vou chamar um por um. Então, primeiro, Fredinho. Júlia Palmas. Palmas, palmas. Vai aqui para fotografar, fotografar. Tira uma foto, tira uma foto. Vitor. Vitor lindo. Tira a foto para a Kátia, tira a foto para a Kátia. Vamos lá. Aninha. Uhul. Tiaguinho. Aninha, o Eric. Tiaguinho, neto da avó. Ah, Tiaguinho. Tiaguinho, neto da avó. Teteu. Grande, Matheus. Grande, Matheus. E para fechar com chave de ouro, como fechou o último vídeo, Keren. E o Lipe não vai ganhar porque não veio. O Lipe não vai ganhar porque não veio. Ele não merece. Não merece. Lipe, depois você me procura que eu resolvo com vocês isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Dole uma, dole duas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. o Lipe não vai ganhar o Lipe não vai ganhar o Lipe não vai ganhar